Vamos tomar e vamos ver o que é que funciona, vamos lá Olha aí, vamos ver se nós não explode Olha galera, fica queimando, você vai queimando Ele não explode, mas você começa a queimar e acaba se derretendo Fica muito top galera, nossa Você não morre galera, olha o jeito que você fica Você vai queimando, nossa Fica muito engraçado Olha pra isso, você vai queimando e se derretendo Calma, eu vou me apagar no fogo Aí pronto, me apaguei, não apagou não? Galera, estamos com mais um vídeo no canal Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Deixa aquele like para fortalecer o canal E hoje galera, o desafio é encontrar todos os ingredientes aqui Escondidos pelo mapa, beleza? Então se você já gostou da ideia, assista o vídeo até o final Que vai ser muito top, beleza? Primeiro galera, vamos encontrar o primeiro ingrediente Que está faltando aqui, beleza? Tem uns aqui que eu já posso fazer algumas porções Mas por enquanto eu não vou estar usando, né? Muita gente já assistiu esse vídeo, dá muito top Está entrando aí muito play nesse jogo Então é um jogo muito divertido Vai ter muita atualização top, beleza? E está faltando aqui bomba, né? Está faltando aqui uma lagartixa Eu acho que é uma lagartixa aranha Um passarinho E uma pimenta Está faltando esses ingredientes Esses outros aqui são premium, beleza? Você pode estar comprando Não são muito caros Acho que tem dois que é muito barato aí Se você puder comprar Você pode estar comprando aí Que vai ter tipo poções secretas, beleza? Então Primeiro... É, nós podemos estar usando aqui galera Poção só de rapidez aqui, beleza? São patas de girafa aí Você pode estar colocando aqui, ó Vamos estar colocando um monte aqui Que é para ficar mais veloz Vamos lá Vamos colocar quatro, né? Quatro patas E aqui você pode Spalmar, né? E tomar e ficar um pouco mais rápido Eu vou tomar Vamos apertar aqui, ó Tomar Beleza? Agora eu vou ficar um pouco mais rapidinho Está vendo? Primeiro item galera É muito fácil Você vai ver logo de cara aqui Você vê nessa reta aqui Está vendo? Se o seu coisa está ali, né? É isso aqui, né? Tem um nome em cima Que é a sua área De você fazer as poções E aqui é os magos loucos, né? Esse jogo aqui é um nome inglês aí Mas são magos loucos, se não me engano Os magos que usam poção aí Fica tudo doidão Então o primeiro é isso aqui Que é a lagartixa E a gente pode vir aqui no teleporte Ele vai levar você direto para cá Você pode estar deixando aqui, beleza? Então um item Estou apertando o item errado aqui Ele estava pulando para cá O outro galera Eu acho que, se não me engano Tem a da aranha Depois a gente vai pegar Vamos pegar o da água primeiro aqui Vamos pegar os mais fáceis Depois nós pegamos os mais difíceis Beleza? Pronto, só você nadando aqui Eu não sei nem porque ele está nadando assim Mas é muito irado Então vamos que vamos Rapidão Tem que entrar aqui, ó Que o outro item ele tem Bora, sobe? Ele vai vir aqui No cantinho aqui a gente entra E a gente vai encontrar o peixe aqui no cantinho Esse aqui é o Nemo? Encontrando o Nemo, galera Achei o Nemo aqui, ó Peguei o Nemo Vamos navegar aqui Vamos navegar Você pode usar o teleporte aí, beleza? Então eu estou navegando aqui Que está meio engraçado, né? Eu estou gostando de ver Vamos lá, rapidão Os dois itens É muito fácil aí, galera É muito fácil Até o terceiro é fácil, né? Eu vou ensinar só o jeito Vou teleportar aqui, galera Porque ele está sem querer sair da água Vamos teleportar Aqui Agora é o Nemo, né? O Nemo é aqui Pronto, beleza? E o outro é na aranha Só que para pegar a aranha A gente vai ter que precisar Da barbinha aqui Como é que fala? Como é o nome disso aqui, galera? Eu me esqueci o nome disso aqui É uma bonequinha aí Eu esqueci o nome É um nome fácil aí Como eu já tinha usado Eu posso ir da velocidade, né? Eu posso estar colocando ela aqui Você usando Vamos lá, vamos pegar Pronto, você usando aqui O que é que vai acontecer? Você vai ficar pequeno, beleza? Vai ficar menorzinho, ó Ficou pequenininho, ó As pernas curtinhas Oxê O que é que é isso mesmo? Ficou muito engraçado Vamos lá Vamos ver se nós conseguimos pegar na aranha agora Eu estou veloz e pequeno Eu não sei porque só encorreu as pernas Mas beleza, vamos lá Vamos lá, rapidão Ó, você vai entrar aqui, ó Aí tem um lugar que é muito apertado Para você estar entrando Cadê? Estou perdido Socorro, é aqui, né? É aqui, ó Estava perdido Beleza, eu tenho que entrar aqui, ó Era para me estar Era para me estar ficando mais menor ainda, galera E está entrando aqui, ó Eu não estou conseguindo entrar, beleza? Ele está aqui dentro, ó Eu vou estar tentando aqui Usar outro jeito aqui Deixa eu teleportar aqui Eu tenho que ficar mais menor ainda, galera Ele está meio grande aqui Eu acho que eu não sei se é por causa da roupa Vamos estar tentando aqui Usar mais um pouco aqui Para ver se a gente fica mais pequeno, beleza? Vamos colocar mais uma fadinha aqui Vamos ver se a gente consegue aí Ficar menor, beleza? Vamos lá Vamos tomar mais um pouco Vamos ficar mais um pouco Não ficou menor Espera aí Vamos dar reset em tudo aqui Vamos resetar Espera aí Vamos resetar Primeiro aqui, galera Você consegue resetar o Né? O caldeirão aqui, né? E aqui o reset play Beleza? Então vamos aqui Vamos tentar usar de novo Ver se corre aí O certo é ficar pequenininho Para eu conseguir entrar lá dentro Beleza? Pronto Coloquei dois Vamos usar de novo Beleza? Tomei Aí, agora funcionou Galera, tá vendo? Agora sim Deu certo Agora eu posso usar a velocidade também Vamos usar a velocidade A velocidade é a pata, né? Vamos ver se não der certo A gente tira Vamos colocar mais duas Mais uma Pronto, vou usar duas só Vamos lá Tomara que ele não cresça de novo Você viu que estava bugado para mim, né? Aí, beleza Vamos tomar Vamos ver se não vai bugar Aí Beleza Fica mais menor ainda, parece, né? Vamos lá Agora dá certo Agora nós entra tranquilo aí Né? Tem vários motivos Várias poções aí Para nós conseguir fazer o que quiser aqui no jogo Vamos lá Essa aqui é a terceira Né? É o terceiro item O terceiro item, né? No caso Vamos lá, rapidão Vai dois Tá quase Três Ó, o outro aqui, galera Esse aqui também é muito difícil Mas a gente consegue Nada é impossível, beleza? Nada é impossível Dá um pulinho mais melhor aqui, ó Ó Pulando aqui, galera A gente já vai estar conseguindo, ó Vem aqui bem na beirada aqui Para não ter erro E você pula, beleza? E a poção Cadê? Onde é que está a poção? Está lá em cima ainda? Nossa Está difícil, está difícil Mas não é impossível Nossa Que coisinha difícil é essa? Então, galera Consegui aí Vocês viram que eu parei de falar Para se concentrar Porque esse pacor Que é meio difícil Isso é bom para quem é prático Eu sou muito ruim No pacor, galera Eu, tipo Admito aí que eu sou muito ruim mesmo Beleza? Então, tá aí A gente pegou Beleza? Vamos lá A gente só tem que levar lá E pronto A gente já Entregando lá, galera Fazendo a poção A gente já consegue voar Beleza? Vamos lá rapidão Ah Estou fazendo isso porque Só fazer isso aqui Então, beleza Entregar aqui o passarinho Cadê o passarinho? Aqui, ó Passarinhozinho Pronto Entreguei-me aqui Então, trouxe o passarinho Galera O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a poção Onde a gente voar, beleza? A poção Você tem que resetar aqui o caldeirão Beleza? Resetou Você vai fazer o que? O seguinte Vai pegar primeiro o peixe Presta atenção Peixe para você voar E voar tranquilo Galera Passarinho Colocou o passarinho E quatro patas de girafa Beleza? Uma Duas Três Quatro Patas de girafa Tá vendo? Uma, duas, três Aqui você vê aqui no ingrediente Você vai criando Tem as páginas aqui Que você vai desbloqueando Cada Cada coisa Cada poção Que você vai criando Você vai criar as poções E você vai desbloqueando Beleza? Feito isso Só spawnar Vamos tomar aqui rapidinho E a gente vai encontrar Os outros itens Beleza? Falta dois, né? Bomba E o A pimenta Bomba e a pimenta Beleza? Feito isso É só você vir aqui É desse lado aqui Beleza? Fica do lado esquerdo Da onde você Da sua coisa aqui De você fazer as poções Beleza? Tem aqui o ventiladorzinho aqui Beleza? É só você ir Ó De jeito engraçado aí galera De tá andando E voando Mas é isso aí Ó Pra tá conseguindo Primeiro a gente vai pegar o que? A pimenta Ô A pimenta é uma bomba, né? Vamos pegar a dinamite aqui Ó Ela tá bem aqui Pegou É só a gente tá levando Vamos lá Subir devagarzinho Beleza? Subiu Pronto Só tá indo embora Vamos indo Porque aqui não tem como Você teleportar Beleza? Você voando Acho que não tem como Eu tentei Não tenho conseguido Vamos, vamos, vamos Garoto O cara tá prendendo aqui Tem seu nome lá Pra você não se perder Ó Rapidão Vida aqui Pronto Vamos deixar aqui Bomba Pronto Falta só um item galera Rapidão a gente vai tá pegando o item Ó Bem rapidão Mesmo lugar você vai Mesmo lugar Vamos lá Você pode vir rastejando pelo chão E pode vir rastejando por cima também Mas eu acho que pelo chão você tem mais visão Pra você tá usando aí Beleza? Vamos lá Presta atenção nessa aqui galera Que essa aqui também é um pouco difícil De você tá encontrando Beleza? Vamos lá Desceu Ó É bem por aqui ó Vamos lá Você desce Desceu até o final Acho que vem por aqui né Entrou aqui galera ó Vocês veem Vocês tem que subir Até em cima Aí subiu aqui ó Aí vai ter a visãozinha aqui A pimenta lá Tá vendo? Você tem que olhar pra cima Que você vai conseguir Enxergar ela Beleza? Então essa pimenta aqui galera É o mais difícil aí Pra você estar encontrando E vai ficar bem mais fácil agora Pra você estar encontrando né Porque agora Eu tô mostrando pra vocês Fica bem mais fácil É só clicar Pegou E agora nós vamos embora Beleza? Desceu Vamos descer E tem dois lados pra você sair galera Tem como você sair por fora E pelo lugar que você veio Mas pra quem ficar perdido É só você vir aqui por fora ó Você vai subir Até o final E você vai Já vai cair lá dentro Beleza? Ó Muito fácil Isso aqui é a última né É o último item Que tava faltando E a gente vamos tentar Fazer uma porção Magnética aí Muito top Beleza? Vamos lá Vamos levar a pimenta Galera não Você não resete Porque achando que vai voltar Pro lugar com a pimenta Ela não volta com a pimenta Beleza? Você reseta Você tem que começar tudo de novo Fazer as porções de novo E pra você conseguir voar Pronto ó Chegamos aqui Essa foi a última porção Clicou A última porção não O último item né Clicou Agora você pode Resetar o play Beleza? Resetou Aí vocês podem estar testando aí O que vocês querem Aqui eu vou resetar aqui O caldeirão Essa daí que nós fizemos Foi a de voar né Que é a porção do Do passarinho Né Do peixe E do quatro patas aí Você vai escolher aqui O que você vai usar Tem aqui ó Do gigante Vamos usar aqui Pra ver como é que fica Vamos usar o do gigante Vamos usar Vamos usar o gigante né A bomba E a pimenta Vamos ver o que é que dá Vamos espanar aqui Pra ver o que é que sai Pronto Desbloqueei aqui ó Quando você desbloqueia galera Aqui você desbloqueia Mais uma porção Já fiz uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Já diz Oito né Quatro Quatro páginas Cinco Seis Sete Sete Tem cinco páginas galera Então eu já fiz sete Desbloqueei Desbloqueei mais uma Vamos beber essa aqui Pra ver o que é que nós transformamos Nossa galera Muito monstro Então Oxê Essa aqui galera é monstro Eu gostei dessa Gostei Então é isso Vamos tirar a bomba aqui Pra ver como é que faz Como é que funciona Se fica top Pegando fogo mesmo Então vamos resetar aqui O cadeirão rapidão Galera depois eu posso Estar comprando aí Os prêmios né Eu posso estar comprando Os prêmios aí É só vocês pedirem aí Se vocês gostarem Deixa muito like né Aqui eu vou trazer Outro né Outro vídeo aí Comprando os prêmios E ver o que é que a gente Consegue se transformar Beleza Então eu tenho colocado A bomba né Vamos estar colocando aqui O peixe Não é o peixe não Eu errei galera Espera aí Não é o peixe não É o gigante né Vamos colocar o gigante Coloquei o gigante E a pimenta né Isso E eu coloquei a bomba também Mas a gente não vai colocar a bomba Vamos colocar É isso aí Vamos colocar isso aí Vamos ver o que é que sai aqui Vamos ver se a gente está pegando fogo mesmo Vamos tomar Vamos vir pra cá Pra ficar mais da hora Vamos tomar E vamos ver o que é que funciona Vamos lá Olha aí ó Vamos ver se nós não explode Ó galera Fica queimando ó Você vai queimando ó Então Ele não explode Mas você começa a queimar E você acaba se derretendo aí Fica muito top galera ó Nossa Você não morre galera Olha o jeito que você fica Você vai queimando Nossa senhora Fica muito engraçado velho Olha pra aí Você vai queimando E se derretendo Calma Eu vou me apagar no fogo Aí pronto Me apaguei Não apagou não Morri Queimado É isso aí galera Você gira aí Ficou top Dá pra você aguentar aí Um tempinho aí Antes de morrer Tem outra coisa aqui galera Que você não pode usar aqui Eu acho que Eu me esqueci qual é Eu acho que é essa aqui né Eita tem que resetar aqui galera Pera aí Sempre reseta Porque senão você vai misturar E vai bralhar tudo E vai dar errado Eu sei que tem um aqui Que você vira zumbi que eu nem me lembro mais o que é Vamos virar um zumbi gigante Vamos ver Virar um comedor de cérebro Vamos virar aqui Pronto Vamos spawnar aqui Vamos ver o que é que dá Vamos tomar Vamos ver o que é que a gente transforma Nossa não transforme nada O cara veio cair daqui no chão Muito doido Olha lá Muito doidão Então isso aqui não se transforme nada Vamos resetar aqui né Resetar o play Pronto Resetei um rapidão E vamos resetar aqui Vamos fazer o último aqui galera Vamos ver como é que fica aqui Vou colocar o gigante E vamos colocar isso aqui Vamos ver o que é que a gente transforma É bom a gente tentar de tudo Pra ver como é que fica né Vamos spawnar E você pode clicar aí No caldeirão também né Não precisa clicar aqui pra spawnar Você clicando no caldeirão Ele já expana também Vamos lá Vamos tomar Vamos ver o que a gente vira As mesmas coisas Quer dizer a gente cresce né Ó Dá pra crescer um pouco E ficar com o braço muito doidão aí Mas não gostei desse aqui também Dá pra criar muita coisa da hora galera Depois eu vou tá criando aí Porque tem vários ingredientes Que você pode tá fazendo O único ingrediente que eu não usei Eu acho que foi a aranha né Vamos usar a aranha Vamos usar isso aqui Vamos ver o que é que se transforma Vamos spawnar Spawnar né Vamos tomar Vamos ver Vamos ver o que é que a gente vira Nada Vira nada Virei nada Virei nada galera Ih fiquei fedendo a fumacinha ó Fiquei fedendo Vamos lá ó Ih estou ficando doente ó É fedendo É parecendo mancha galera Vai daqui a pouco mais pipocar aí E ficar doente Então galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Compartilha o vídeo Se você gostou Comenta aí embaixo Se quiser que eu traga aí Tipo uma série aí Desbloqueando os novos conteúdos E tudo beleza Então tá crescendo a bola aqui Eu tô ficando muito esquisito E é isso aí Esse é o mago maluco Beleza Então é nós Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau